Parece cenário de ficção científica, mas este é o estúdio em Londres, onde Sophie de Oliveira Barata cria próteses para pessoas que tiveram membros amputados. Mas essas próteses não são tradicionais. A escultora mostra um de seus trabalhos, uma perna de inspiração japonesa, onde se pode ver um dragão, uma mulher de kimono. E a perna tem até pequenas gavetas. Sophie conta que a primeira prótese especial foi feita para uma menina em fase de crescimento. A garota sempre pedia coisas diferentes na perna, fazia desenhos e Sophie percebeu o impacto disso na reabilitação. A partir daí, resolveu que, ao invés de criar apenas um membro substituto, deveria fazer algo que refletisse a alma e a imaginação da pessoa. Mas a chance para a próxima prótese artística só surgiu quando ela conheceu uma cantora, Victoria Modesta, e começou a produzir peças para ela. Uma de suas próteses foi usada na cerimônia de encerramento das Paralimpíadas de Londres, em 2012. E, para a artista, a prótese usada capturou o espírito do evento esportivo e passa a ideia de um super-humano. Ela mostra a prótese, coberta de cristais. Acho que estas próteses alternativas abrem um diálogo, diz Sophie. Para a artista, é como se a pessoa usando estas peças estivesse se colocando à disposição para conversar sobre o assunto. Como se eles dissessem, se você quer encarar alguma coisa, estou te dando algo para encarar.